Eu senti falta nesses dias, eu não assisti a live, tá, mas me falaram que não teve nada sobre Gugu, nem sobre Ana Hickman, então... Não, não, Gugu não, Gugu tá fraco, a editoria de Gugu, viu, a gente precisa inventar alguma coisa, ligar pro Tiago Pavinato, como é que é o marido dele? Hervética, Hermético, Tiago Hermético, Tiago Hermético, Tiago Pavinato tá sendo processado pelas filhas do, netas do Lampião. O Lampião, é. É, que coisa, que notícia, muito estranha, né, mas antes de mostrar o Alexandre, eu queria mostrar que na onda do Milley, na onda do Milley, pessoas um pouco alucinadas estão deixando seus cabelos bem diferentes, Helder, eu não sei se você mostrou isso aqui, deve ter mostrado, porque é muito importante, é uma notícia muito importante, eu queria mostrar isso. A Rede Meio Norte, aliás, o grupo todo, né, entre TVs, rádios, estou hoje, inclusive, aqui, podendo e tendo o prazer de não só conhecer Teresina e conhecer o Piauí, mas também de conhecer essas instalações de grandiosidade que se tem aqui na comunicação de Teresina, representada pela Rede Meio Norte, e eu quero falar junto com você, porque eu tô tendo o prazer de conhecer pela primeira vez Teresina, e todo mundo falou, Dudu, você não vai se assustar com o calor, você não vai estranhar com o calor forte? Já comentei aqui com o pessoal que eu amo o calor, eu me sinto bem em ambientes quentes. E lá em São Paulo, quando tava, passava muito frio lá, faz mais frio do que calor, aqui é o contrário, e é assim que eu gosto. Então, realmente, já é um Teresina sendo a cidade, e o Piauí, o estado, que me agradou muito pelo calor. Que papo de duente! Manda lá pro Serafim Abreu e avisa pra ele que quando houver um show em Teresina, faz muito calor também, pra ele se preparando, às vezes ele não sabe ainda que Teresina faz muito calor. Pô, Dudu Camargo acabou de avisar. É, ele se sentiria bem no show da Taylor Swift, lá no Rio, com essa camisa. Mais um descobriu, mais um descobriu, que descobriu calor em cidades que são sempre quentes. Ai, descobri que é calor em Teresina, meu Deus, em 2023, irmão! Pulou as aulas de geografia, ou nem entrou no ensino fundamental, porque não é possível. Olha, é muito calor aqui em Teresina. Ah, não me diga. É tipo o cara ir pra Belém. Nossa, é calor e úmido em Belém. Meu Deus, que surpresa. Que surpresa, né, gente? Passa frio em Gramado, é calor em Belém, é calor em Teresina, é calor no Rio de Janeiro. O que aconteceu com o brasileiro? O brasileiro fica zoando o americano, falando que americano não estuda geografia, mas tinha lá CEO que não sabia que na cidade que ele mora é quente, e agora jornalista que não sabe que Teresina é calor também. Calor. O único calor que ele conhece, pelo jeito, é do micro-ondas. É o único calor que ele conhece. É da cueca cagada, né? Do micro-ondas. Do micro-ondas, onde ele joga a toalha cagada. É verdade, ele fez uma enquete. Ele fez uma enquete aí, no vídeo, falando, desesperado, pras pessoas responderem se ele merecia um programa na Rede Mais Norte. O pessoal falou que não. Não, vamos ver. Deixa eu ver as respostas. Dicção de milhões. Excelente profissional. Vê se não faz merda dessa vez. Moleque tem vinte e poucos anos e parece ter noventa. Isso é tudo seguidor da Galãs Feios. Eu tenho certeza. Venha, querido. Não matou ninguém. Será bem que você... Não matou mesmo. Não, não cometeu o crime. Verdade, você já disse. Não cometeu. É verdade. É verdade. Incidente fecal. Quem nunca passou por um? Tomara que estranhe e vá logo embora. Se é pra trabalhar, venha. Será sempre bem-vindo. Bom apresentador. Eu vim só pra ler os comentários. A gente também, Mise Amelo. É, essa aí segue a avança. Cuidado pra não defecar dentro da emissora. Aqui é melhor do que o Beto Rego. Eu não conheço o Beto Rego, cara. Mas o Beto Rego tem um nome bastante peculiar. Pra quem aí pode ser substituído pelo Dudu Cagado. Beto Rego. Deveriam apresentar junto. Beto Rego e Dudu Cagado, cara. Ah, ele poderia aproveitar pra fazer um curso de jornalismo. Muito bem recebido junto do Dudu Camargo e Teresina. E esse cabelo, como explicar pras pessoas? O Milen tá na moda, bicho. Tá na moda. O cara que ganhou na Holanda também, é assim. Calor causa caganeiro. Olha, eu fui mojo de bosta. Porra, bicho. Nossa, veio pra Teresina... Programa do Rego, caga. Exatamente. Ai, Dudu Camargo. Puta, eu queria trazer... É porque o cabelo do Dudu tá na moda. Tá na moda esse cabelo que não vê água há alguns dias, hein, Helder? É que é calor, hein, Teresina. Ele não sabia. Só notou lá, cara. E aí ele já tinha deixado de lavar o cabelo em São Paulo por 10 dias. Não ficou muito bom. Não, não ficou muito bom. Mas quem não tá muito bom é o... Dudu Camargo. É só você mesmo pra trazer pautas do Dudu Camargo aqui.